Faz o desafio de chão em lava que você já gravou sobre no seu canal principal Bom, vamos lá Eu já peguei, já comprei a prancha aqui de double pulo Como é que funciona? A gente vai fazer aqui e a gente não pode tocar no chão, tá? Então a gente vai pegar aqui, vai começar e já vai subir aqui, ó Eita, pega, calma aí que eu esqueci meu fone Ah, já perdi mesmo Ah, calma aí Nossa, calma aí, deixa eu... Então vambora Já comecei aqui, ó, calma aí Comecei um pouquinho antes, mas dá em nada, mas dá em nada Vambora, tem que chegar ali e não vai dar Meu Deus, isso vai ser difícil, hein Já tô vendo que isso vai ser difícil, hein, velho Deixa eu botar meu fonezinho, pá, que eu esqueci Sem o fone não vai Ok, vambora Calma aí Ok, vamos... Começou, começou Eba! Vamos lá, o chão, o chão é lá Ó, não toquei no chão, hein Beleza, já peguei o double x, não sei porquê, mas peguei É isso aí, vambora Vamos descer pra cá O bagulho é tocar no chão, eu não toquei no chão, vô Nem venha, nem venha Vamos pular pra cá Safe, ó, por enquanto tá bem de boa, tá Por enquanto tá bem de boa Vamos dar só aquela brincada Aquela brincada básica Opa Ih, vou botar minha skin, porque essa skin tá feia demais Epa, calma aí, agora eu tenho que ficar sério aqui, velho Já tamo em quanto? Ai! Boa, deu, 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 deu 33 segundos Meu objetivo aqui É passar uma hoje Que ele passou dos 50 segundos Sem tocar no chão Ai! Droga, véi Foi quase, foi quase, foi quase, foi quase Ok, ok, ok Passar uma hoje Porque no vídeo dele Ele fez 50 segundos Deixa eu ver exatamente quanto ele fez Ele fez 50.1 segundos Então o objetivo da gente aqui é tentar passar ele, tá ligado? E eu não tô nem ligando Porque é isso aí E é isso aí Porque eu não tenho uma média boa de quanto eu acho que vai ser bom Então vamos tentar passar uma hoje, né, velho Nessa brincadeira Deixa eu botar uma skinzinha aqui Que essa aqui não tá combinando muito com o meu pique, não Vou botar a braba, né A braba, a braba, vocês sabem, né Então vambora Já começamos, já Brabo Eita, peraí que eu esqueci de colocar o contador Mas dá nada, filho Dá nada, vambora Começando aqui, já aqui Mano Esse desafio aqui é da hora, hein, velho Se tu não viu especificamente sobre como ele funciona Como é que ele surgiu Tem lá vídeo do meu canal principal, hein, velho Na verdade não é canal principal É o outro canal, velho Esse aqui também é o meu principal Mano, tudo é principal aqui O bagulho é doido mesmo, tô nem ligando Vamos pegar essa caixa aqui, né Porque, né Opa Ai, deu Ui Vamos pular mais uma vez Nice A prancha vai acabar A prancha vai acabar Eu preciso dela de volta Três Vambora Volta, 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 volta Ah, não vai dar GG 32 segundos Mano, eu tô indo longe, hein, velho Vamos ver se a gente consegue Aqui uns 50 seguninhos, cara Eu acho que eu consigo, mano Eu tô chegando longe Não, sério Eu tô chegando longe, pô Eu tô chegando longe Vambora Deixa eu resetar o contador Eu já vou começar daqui, ó Pronto, começamos Beleza Será que vai? Ai, foi Aqui eu vou ter que usar Eu acho que eu tô pegando A estratégia aqui do jogo, hein, velho O bagulho é usar a prancha Quando não dá mesmo, tá ligado E aí eu pego e uso ela Então, beleza Vamos vir pra cá Daqui a gente vem pra cá Mas aqui Esse tipo de bagulho aqui É difícil, hein, mano Sem zoeira Será que eu fico sem pegar no coin? Só de zoeirinha Ó, vamos subir pra cá Daqui a gente vem pra cá Beleza Opa 26 segundinhos já, hein, velho Vambora Pula pra cá Eita, pega Calma aí Ai, acabou Mano Eu não acredito Que o bagulho acabou Num milésimo Num milésimo Foi num milésimo de segundo Beleza Tá, aqui eu já vou começar aqui já Já que não tem como subir Daqui eu pulo pra cá Daqui eu pulo pra cá Meu Deus Mano, eu acho que eu vou seguir a estratégia o seguinte, ó O bagulho é quando você começa a subir Então eu posso começar a subir depois, beleza? Pois é, esse é o bagulho Então vai ser isso mesmo Tá, vamos ver se tem alguma área que eu vou subir No quê? Então a gente começa Vamos lá É, aqui não vai dar Ok Tá, vamos começar Mano É impossível Quem disse? Quem disse que é impossível? Quem foi que disse? Me diga quem foi que disse Tudo é possível, meu filho Quando você tem força E explosão no coração Vambora Olha que habilidade, ó Ó, foi Consegui resetar os pulos O bagulho é esse, pô Vai ser muitos momentos que eu vou ter que literalmente É... Calma aí Boa 24 seguninhos Pá, falta pouco, hein, velho Só mais 15 segundos, Zigo Vambora Minha esperança já vai acabar Então deixa eu ver se eu não trolo 30 segundos Eu preciso que elas voltem Ainda não Eu preciso que elas voltem agora Boa Boa Yes 37 segundos Moji, eu tô chegando em você, né, velho Mojizinho Opa Vem cá, pai Vem cá, vem cá, vem cá Beleza 46 segundos 46 Caramba, velho 50 segundos É isso Cheguei no Mojizinho Opa, preciso chegar naquilo ali Ai, opa Eu errei, velho Eu errei Eu errei Mas foi o quê? 50 e... 50 e alguma coisa, velho 50 e alguma coisa Pô, velho Chega errado, hein, mano Pô Obrigado Obrigado a todo mundo aí que me confiou em mim Mas o Moji Ele fez, tipo, o No Floor E o No Coin junto, tá ligado? Ah, mano, tô não ligando Mano, se eu cheguei nisso, eu cheguei em um minutinho, né, velho Se eu cheguei em 50, eu cheguei em um minuto, né, mano Vambora, velho Eu sei que eu tô sendo meio... Meio demais aqui, mas vambora, mano Não tem nada disso, não Vambora Começou É possível É muito possível Vocês viram que eu trollei ali, velho Se eu tivesse acertado mais, dava pra ir, velho Porque, olha Tocar naquele bagulho não é trocar no chão, não, velho Tá ligado? Não tem nada a ver Vocês tão viajando aí na maionese, velho Agora eu preciso tocar aqui Nice Eu posso usar essa habilidade, tá? Então nem vem Nossa, fica muito mais fácil Eu vou fazer o seguinte Eu vou subir aqui em cima aqui, aí Ai, deu Nice, filho Nossa, um no floor É bagulho doido mesmo, velho Vamos subir aqui Daqui a gente vir pra cá Ai, 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 ai Droga, velho Ah, de qualquer forma não ia dar, mano Olha a demora pro bicho aparecer Ok, ok, ok Mano, eu acho que eu consigo chegar num minutinho, hein, mano Só preciso da habilidade, velho Preciso da habilidade Da noção básica do jogo Mas tá subindo aqui Boa, começou Tá Ai, deu Ai, ai, ai Cuidado de prancha que eu tô gastando aqui, cara Meu Deus do céu, velho Ah, vambora Deixa eu ver se tem algo pra subir Tem Começou a subir aqui? Comecei Boa Vambora aqui, eu vou ter que usar Não precisou Mas vambora do mesmo jeito Tem um prancha aqui só umas horas Depois daquelas 5 horas que eu joguei Seguidas Meu amigo Impossível não tem, né, velho Olha o cara fazendo no floor ainda E no coin ao mesmo tempo, mano O que vocês acham de um vídeozinho No floor e no coin ao mesmo tempo, velho O bagulho doi, né, mano O bagulho doi, tchô Vambora Tá, não vai dar pra pegar aqui Ó, isso aqui eu posso fazer, hein Ai Mano O boneco atravessou Eu, mano O boneco atravessou o bagulho, velho O boneco atravessou o bagulho Eu não tenho nem dúvida que ele atravessou Mano, eu vou chegar em um minuto Agora virou questão de vida ou morte aqui, velho Agora virou bagulho de coração mesmo Tá, aqui eu vou ter que pular aqui Ui, quase que eu trolo Vambora, vambora, velho Eu consigo chegar nos cinquenta Em um minuto, velho Um minutinho, pô Um minutinho, pô Um minutinho, um minutinho Não é nada demais, não Vida de gado Vambora Vou subir ali e já com mais contagem, velho Dois, três e Começou, boa Tá, dá pra ficar sem a prancha por aqui, velho Só vou usar quando realmente for necessário Beleza? E aí o bagulho fica mais interessante Essa é a estratégia, pô Peguei a estratégia Pegou a estratégia? Pronto, essa é a estratégia Vambora Pulou pra cá Daqui eu vou pro meio Tá, eu vou pegar essa bota aqui Que vai dar um helpzão Tá I have problems I have some problems And I don't know what is happening here Alright Let's go Now I will speak in English Because I am very good O cara tá maluco, velho Simples assim Não consigo alcançar Meu Deus, cara Tô trolando muito, velho Mano, esse aqui Esse aqui é bagulho doido, velho No floor The floor is lava Maluquice, filho Vambora Mano, eu vou conseguir encher em um minuto, cara Não é possível Não é possível Tá, vamos começar aqui Beleza Vambora Vamos ver Vindo pra cá, pra esquerda Eita, esse pau não consegue, hein, velho Ai Ai, ai, ai Nossa, tão bom, mano Quando o bagulho vai, velho Meu Deus, cara Melhor situação assim existente Tá, vamos lá Vamos jogar sério agora, mano Fino do fino Você sabe que quando eu falo que eu vou jogar sério É porque eu vou jogar sério mesmo, mano Tô nem ligando Ó o cara tá fazendo no floor até agora No coin até agora No coin, mano Automático, velho Automático você não pegar moeda nesse jogo, mano Bagulho automático Vai acabar minha prancha Beleza Vai dar pra continuar de boa Mas é por isso que ela volte Por isso que ela volte Vamos, vamos, vamos Cara, eu ainda tô incrédulo Que o boneco não sobe aí em cima, mano Eu estou I am Ai Que coisa boa Tá, vamos lá Tá, já vou ter que começar subindo aqui já Ai, cara Ai, meu Deus Vamos lá, vamos lá Tá, eu vou começar subindo aqui O cara é muito pro player, né, mano Eu acho que eu vou começar a me inscrever Para os campeonatos mundiais de subversus, cara Porque eu sou muito bom, mano Você já percebeu isso, cara? Eu sou muito bom, mano A habilidade aqui é um bobo surreal, velho Tá, vamos lá, velho Boa Opa Play bonita essa, hein, velho Meu amigo Foi bonito isso, hein Tá, deixa eu aquecer os dedos aqui Beleza Safezão Safezão Eita, eu preciso que esse bagulho volte Não vai voltar, quer ver? Não vai voltar Meu Deus, velho O bagulho parece que Mano, o problema, cara O problema Eu tô identificando aqui qual o problema O problema É que o negócio Ele acaba bem na hora que eu mais preciso, velho É um bagulho surreal Então, que é isso Eu só vou usar isso Quando realmente precisar, velho E é isso Tô nem ligando Vamos lá, vamos lá Eu vou conseguir Um minutinho, pô Ô, mas eu consegui 50, né, velho 50 é muito bom também O cara já tá regando já, tô ligado Tá, vamos lá Tá, começou Vamos lá Comecei subindo aqui Eita, pega Será que vai? Não vai, não vai Claro que não vai, pô Claro que não vai, meu filho Claro Nossa, mas no floor Tem que treinar, velho Não treinei nada, mano Antes de vir pra cá Tá, vamos lá, mano Vamos lá Eu vou conseguir, cara Isso aqui tá Viram questão de Vocês viram essa? Ah, meu patrão Pois é Vamos pegar o bagulho Até o último segundo, velho Até o último milésimo Tá Aqui tá de boa Mano, tem vezes Parece que não vai E vai Tem vezes que parece que vai E não vai É um negócio surreal Assim, você tem que ir na fé mesmo Porque Andar com fé Tá, vamos subir aqui Tá, beleza Boa Aqui eu preciso Vim pra cá Vim pra cá Opa Beleza Minha prancha vai acabar Eu espero que ela volte Mais cedo possível Por favor, velho Volta aí, mano Meu Deus, cara O bagulho Mano, vocês estão vendo isso Vocês estão vendo isso O bagulho acaba Mano, o bagulho acaba No No Cara, eu não vou nem falar mais nada Eita, já comeu o seu bagulho aqui Errado já também Mano, o bagulho acaba No pior segundo do jogo, velho No pior No pior No pior de todos, velho Vocês estão vendo isso, mano Sério Mano, tem alguma coisa com esse jogo aqui Que tá Que tá Tá, vamos lá, mano Eu vou ficar de olho no cronômetro Vai, 10 segundinhos Nice 3 segundinhos 15 agora Boa Vamos tentar subir aqui Será que vai? Foi Nice Tá, aqui eu preciso Mano, eu jurei que não ia, cara Vocês viram isso, mano Quase que eu tive que mandar rame aqui Tá, beleza Tá Aqui tá de boa Nice Já vou começar a conseguir Não, não vou usar ainda Não vou usar ainda, tá Não tem por que usar Tá de boa Tá de boa Tá, agora eu vou ter que usar Nossa, quase que não vai, hein, velho 42 segundinhos Eu acho que vai agora, hein, velho Agora tem que ir, filho Não é possível Tem que ir Opa, isso aqui não é o chão, não, hein Isso aqui não é o chão No vídeo do Nag Quando ele joga isso aqui Isso aqui não é o chão, não Então isso aqui não é o chão E acabou, velho 54 segundinhos, cara Meu Deus, mano Aqui até fazer Até dar uma brincada aqui, ó Meu Deus, um minuto É isso, filho Vem pro pai Vem mais, velho Vem mais Um minuto e meio Será que vai, velho? Acho que não, hein, mano Acho que já é demais Um minutinho e meio E não vai, não, não vai, não Ah, um minuto e dez segundos, velho Meu Deus, o cara é brabo Eu falei, velho Eu falei, velho Quando eu falo Olha, eu vou conseguir isso aqui, guys É porque eu consigo, velho E é isso, meu, velho E é isso Espero que você tenha gostado desse vídeo Se quiser mais vídeos mais diferentes De outras coisas Comenta aí que quando eu Quando eu usar a sua ideia de vídeo Eu coloco no começo, beleza? Então é isso, velho Muito obrigado Deixa o like aí pela play bonita Um minutinho de noflora, velho Um minutinho Pra quem nunca treinou, nunca fez Acho que tá muito bom, velho Então é isso, velho Eu vejo tudo na próxima, velho Tchau